Onde o mar não faz falta não Pode me comprar o amor Que eu sou a terra, a sua graça Passa na terra, o que ele bate Arda, 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 cachaça Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça dentro do alambique E a água dentro do pítero Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça dentro do alambique E a água dentro do pítero Chegou a turma do funil Todo mundo pere, mas ninguém pode do pôr Ha, 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 mas ninguém dorme no fogo A água dentro do pítero Presente está a turma do funil Chegou, chegou a turma do funil Todo mundo pere, mas ninguém dorme no fogo Ha, 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 mas ninguém dorme no fogo morena, maior que! Agora, quem dorme noho Tchau, ha, 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 ha! Todo mundo pere, mas ninguém dorme no fogo Nos soétos estão o sol Nem todas as vagas E a água dentro do pítero Tem medo do tempo aí, tem medo do tempo aí Pra ser cristal, me pôde, não penso em lutação Fala no corpo alto, é coisa que muda só Ele está no poteco, não tô pra limpar a xixê Tem medo do tempo aí, tem medo do tempo aí Tô com uma casca de barra, não sei, sei Descurecei, quase caí Mas a turma lá de trás que tô Tem medo do tempo aí, tem medo do tempo aí Uma vez, uma vez, sempre fazer Só que não sei o que é de ser Tem medo do tempo aí, tem medo do tempo aí Tem medo do tempo aí Tem medo do tempo aí